Música 27 municípios da região sudeste de Tocantins sofrem com o longo período de estiagem. Na zona rural a água só chega em caminhões pipa. Município de Arraias, localizado a 420 quilômetros da capital Palmas, situações de extrema calamidade por falta de água. Eu caminhei, corro uma distância de mais de 20 quilômetros para pegar os baldeiros de água. Tem pessoas que não conseguem esconder o desespero. Precisou trocar os animais por um carro, por falta de água e de pastagem. Fiquei com dó de meu gado, sede. Me doi meu coração por falta de meu gado. Dona Lucrécia faz questão de mostrar a cisterna que no inverno transborda de água, mas que no verão não possui nenhuma gota. A única saída é o caminhão pipa da ação emergencial Mais Água Sudeste. Alívio para quem recebe, satisfação para quem entrega. Estou vendo a dificuldade dos moradores aqui da comunidade. E para mim está sendo muito importante estar aqui e poder ajudar as pessoas. Para atender ao pedido de mais de 230 famílias, três caminhões estão sendo utilizados só em Arraias. Dona Feliciana conta nos dedos tudo o que vai fazer com a água que recebe. Com essa água aqui na porta, eu bebo, eu banho, eu lavo minha roupa e eu vou plantar minhas coisas de plantar na seca. Por enquanto, os 200 litros de água vão suprindo as necessidades de um povo que não tem outra saída se não enfrentar a seca sem desanimar. Música 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 Música